Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo desse canal, o Chester aqui, Apex Legends temporada 12, rebeldia, modo controle sim, porque é a única coisa que dá pra jogar Diante da nova temporada que tá bem zoada, e vamos matar a saudade da Alternator, porque eu também gosto bastante dessa SMG Eu vou spawnar aqui, porque também não tem onde spawnar agora Isso aí, bora lá Não bate nas coisas não, rapidinho Ei, acabei de falar Embora esse modo ele seja bem mais limitado e eu seja muito mais fã do Battle Royale, ele tem muita, muita, muita diversão, cara Como eu falei, acho que é o modo mais divertido O pessoal já tá pedindo pra ele ser um modo... um modo permanente, né A ideia sempre é pegar B, mano, porque A todo mundo vai pegar e tipo A C os cara vai pegar também O inimigo, né Primeiro blood, primeiro blood, sim Obrigado Pobre Ui Sai de perto de mim, Sir Sir Mano, essa Alternator é do caramba Ela é muito, muito, muito delicinha Vai, corre Por que que os caras estão pegando A, mano? A gente podia tentar recuperar a nossa A Eles estão com A e C já A granada sim, porque granada é vida, né As pessoas deviam... As pessoas deviam usar mais Granada Ah, nojenta Onde você vai com essa pressa? Que pena Eu tô assassino Eu tô assassino Nossa, mano, a versão dourada dessas armas é incrível, né Morre logo Morre logo Não Tá jogando tão bem Não tem problema Vamos na cena B Pô, cara Damos trabalho Damos trabalho Demos trabalho Demos Eu acho que eu falei certo Demos trabalho Quando eu ouço Chevrex Parece que é uma palavra feia, mano Um palavrão Volta aqui Que pena Devolve meu alternator Me dá essa arma aqui Cara, parece que a versão dourada da alternator tem mais fire rate Dispara mais rápido Que pena Vamos sair daqui Que o corno tá vindo Corre que o corno tá bravo Sobe, obesa Ai Que pena, Wraith Essa Wraith eu matei ela bastante, mano 15 kills Pô, 15 kills 15 kills 16 Mano, eu vou dropar uma bomba aqui, véi Fácil ainda Ah, chato De novo, Wraith De novo, Wraith Ai, que susto Ah Ah Essa menina não ajeita de novo Que horrível Meu Deus do céu 20 bomb, baby 20 bomb Grande coisa Ah Conseguiu Mano, tô me amassando, cara Vai O respawn desse jogo podia ser muito mais rápido Desse modo É a minha única crítica, cara A minha única crítica É esse modo Thank you Ora, ora, ora It's fire Nossa, tem uma carabina aqui Bye, Wraith Ah, chato Calma, calma, calma Que eu vou dar a volta Mano, essa mira tá me atrapalhando um tiquinho, cara De verdade Ai, ai, ai Pego dela Morre Cara, eu vou tirar essas miras, meu Que Pathfinder, noia Volta aqui Ah, eu quero pegar o outro Esse aqui tá morto Eles vêm e morrem Ganhamos Ganhamos Pô, meu Aqui foi umas 25 kills easy, cara Meu pai da glória Meu pai da glória E aí Mas eu vou tirar as minhas